NUCTEIOS, os caçadores de aventuras voltam já! Dois jovens descobrindo os segredos do primeiro amor. Amor sem fim. Cartais da Sessão das 10. Hoje, logo após o programa Silvio Santos. Amaciante Mon Bijou. É impressionante o sucesso que esse produto está fazendo. E olha que fazer sucesso, tendo um concorrente como Comfort, não é fácil. Precisa ser muito bom. Tá certo que Mon Bijou tem dois perfumes e o outro tem um só. Mas isso nem conta tanto. Tá certo que Mon Bijou é da Bombril. Tem eu na propaganda, modéstia à parte. Mas o mérito é dele. Ele é bom mesmo. Parabéns Mon Bijou, você é ótimo. Comforto, você também é bom, não precisa ficar chateado. Mon Bijou é o bom. É da Bombril. Creme de leite Nestlé. Creme de leite Nestlé. Todo mundo tem uma receita gostosa. Vem gelado. Oh, que delícia. Copo Americano da Nadir. O Copo Nosso de Cada Dia. Zip, stop. Zip, trick. Alarte no ar. Ela chegou. Alarte. Fragrância exclusiva de Atkinsons. A cena só tem cinquenta números. Apostei no quatro, deu cinco. Apostei no onze, deu doze. No dezesseis, dezessete. Vinte e cinco, vinte e seis. Trinta e oito, trinta e nove. No quarenta e cinco, deu quarenta e seis. Sabe o que aconteceu? Acertei na cena anterior. Acertei na vida. Quando o seu palpite passa raspando, você também acerta. É a cena anterior. Acerte sua vida. Acerte na cena. Não deixe seu prazer pela metade. Com sal de Andrius, antiácido digestivo, o mal-estar chega rápido pra lá. Andrius, Andrius, mais efecência. Agora também em sabor laranja. Senhor Ricardo, qual a fórmula da água? Choquito, professora. O quê? Leite condensado caramelizado com flocos crocantes, coberto com delicioso chocolate Nestlé. É, deu água na boca. Mas não vai sair na hora do recreio. Legal, assim não preciso dividir meu choquito com ninguém. Choquito faz o leite mais gostoso. Choquito é da Nestlé. Preço baixo só mostra quem tem. Nisco e Boulevard, Banha Império, quilo sessenta e quatro cruzados. Arroz Mariano, quilo quarenta e três e cinquenta. Feijão Uberabim, Ouro Negro, quilo quarenta e dois cruzados. E tem mais ofertas no departamento de cereais. A partir desta segunda-feira, super liquidação de verão do Varejão das Fábricas. Veja só. Linho Gabardini Brim, um e cinquenta de largura de setecentos e noventa por quatrocentos e noventa e oito. Puríssimo linhão de algodão de duzentos e vinte e nove por cento e quarenta e nove. Retalhos extras, lisos e estampados de cento e noventa por noventa e nove. Cama, mesa e banho com descontos especiais. Liquidação de verão no Varejão das Fábricas. Rio e Grande Rio, também no crediário. Flambi, o flangue sai automático. É só apertar o gatilho. Flambi, ninguém vai escapar dessa delícia da Xambursi. Quem procura, acha que... Em março, ternura, encanto e magia com os novos desenhos do Carrossel. Segundas, quartas e sextas, as histórias de um velhinho pão duro e rabugento. Duck Tales, os caçadores de aventura. Terças e quintas, uma garota dividida entre o sonho e a realidade. Jam. A partir de sete de março, os melhores desenhos. Sempre às seis e quinze da tarde no Carrossel. Quem procura, acha que... E novamente com vocês, Duck Tales, os caçadores de aventuras.